Música Olá, boa tarde. Jornal! Música Boa tarde, tudo bem? Esse chá é muito pra mim, primeiro dia. É pra você ver que eu tô aqui, né? Jornal! Ele fica o maior clube do mundo? Quem fez isso? Quem enganou? Ah! Chegou um inglês aqui. Eu sou do Brasil, quando você jogava no game. Ah, é? É, porque eu sou polintiano. E fez eu passar muita raiva. Ah, não tem problema. Fez eu passar muita raiva. Olá, tudo bem? Como é que estão? Tudo jóia? Tudo bem? Bom, bom demais. Bora, vamos por tudo até o fim, hein? Valeu. Eu passei campeão. Bora, bora. Abraço. Valeu. Abraço. É certeza que não fala português. Vixe, agora é melhor isso. Melhor é isso. Conhece alguns jogadores do Benfica? Não, ontem fui ao jogo e conheci o único jogador. Boa. Boa. Tua. Baleu.